Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Não, estava não. Senhora Presidente, deputada Célia, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 62ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha dispõe de 10 minutos regimentais. Senhora Presidente, do expediente inicial, deputada Célia Jordão, senhoras e senhores telespectadores que nos acompanham de forma remota ou presencial. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, o governador do Estado, na semana passada, editou o decreto 49.291, de 18 de setembro de 2024. E, no dia seguinte, editou o decreto 42.292, de 19 de setembro de 2024, alterando o primeiro. Em 24 horas, dois decretos sob o mesmo tema, que eu vou aqui desenvolver para a senhora ver o absurdo desses dois decretos. hoje, às 13 horas e 3 minutos, como aqui está protocolado, eu e a deputada Marta Rocha demos entrada num projeto de decreto legislativo visando sustar os decretos 49.291, de 24, e o 49.292, também de 24. Um de 18 e o outro de 19 de setembro. E o que pretendia o governador com o primeiro decreto? O decreto 49.291 queria alterar o decreto 42.011, de 2009, que introduziu, modificar para introduzir disposições que poderiam comprometer definitivamente o Fundo Previdenciário do Rio Previdência, o famoso Fundo Financeiro, que foi criado em 1999, que instituiu que uma das receitas do Fundo Único do Rio Previdência seriam as receitas derivadas dos royalties e participações especiais. Sabe bem, V. Exª, que do royalties e participações especiais se tira a parte do FECAM, a parte do FISED, e tem até um detalhamento de fundo soberano, e o restante, a sua imensa maioria, vai para o Fundo Único do Rio Previdência. Para quê? Para sustentar o pagamento de pensões e aposentadorias do Fundo Único do Rio Previdência. Financeiro. O Fundo Financeiro, senhora Presidente, ele tem um déficit atuarial na ordem de R$ 190 bilhões acumulados até o ano de 2098. Em 2098, esse déficit termina, por quê? Porque os anativos e pensionistas que lá estão, e mais os ativos que irão se aposentar, ainda do Fundo Financeiro, deixarão de existir, então ele zera. Porque todo concursado novo vai para o fundo previdenciário, e não para o fundo financeiro. Bom, dito isso, nos próximos cinco anos, esse déficit acumulado será na ordem de R$ 60 bilhões, uma média de R$ 12 bilhões por ano. Ora, segundo a LOA de 2024, que é a lei 10.277 de 24, está previsto para esse ano um montante de R$ 21,5 bilhões por fundo. e o governador estava propondo remanejá-lo para pagar as despesas do Tesouro com a dívida do Estado com a União. E ele poderia fazê-lo, porque tem uma lei para isso, mas poderia fazê-lo sem desequilibrar o Fundo Único do Rio Previdência. E ele queria exatamente desequilibrar, por quê? Para que suas contas de R$ 24,00 fechem. Ele pagou de R$ 4,9 bilhões esse ano de obrigação de pagamento com a União, do qual ele já pagou outra totalidade, ou R$ 3,4 bilhões, eu preciso só atualizar o que ele fez realmente, ele quer tirar da fonte R$ 104,00, que é a roeta de participação especial, e jogar isso para a fonte Tesouro, que ele está precisando capitalizar. Mas fazer uma operação de troca de fonte de elemento de despesa já pagou. Não é apagar, não, já pagou. É como se você chegasse para a União e dizia assim, aquele cheque que eu paguei, por exemplo, com o talão do Itaú, faz de conta que eu paguei com o talão do Bradesco, por exemplo. A contabilidade pública não é assim. Mas, mais grave ainda, senhora presidente, é que, se a senhora for a Constituição Federal, Federal, no seu artigo 40, no seu artigo 40, a Constituição Federal diz que deve-se observar o equilíbrio financeiro e atuarial conforme previsto, tanto no parágrafo 1º como no inciso 2º do artigo 40. Mas, também, no artigo 194 da Constituição Federal, lá é dito que a Seguridade Social, que inclui a Previdência, é regida pelos princípios da universalidade, solidariedade e equilíbrio, conforme, repito, está estabelecido no artigo 194. Mas, é mais grave ainda, senhora presidente, que, se ele troca essa fonte, no tempo, ele desequilibra o pagamento das aposentadorias de ativos inativos e pensionistas, como, também, desequilibra o próprio pagamento dos ativos. Porque, quando falta dinheiro no ROETPE, a lei do Rio Previdência determina que ele tem que cobrir da fonte tesouro. Então, no primeiro decreto, ele fez de maneira genérica que isso pudesse ocorrer todos os anos. sentindo o problema que ele criou, no decreto seguinte, ele colocou que o decreto seguinte, que é o 49.292 de 24, só valeria até 31 de dezembro de 2024, para despesas até 31 de dezembro de 24, e até o montante de 4,9 bilhões, que é o valor previsto consoante liminar do ministro Dias Toffoli, que o Estado terá que pagar a União neste exercício de 2024. Tentou reduzir o tamanho do problema, que continua, porque ele escancarou uma porta e pode querer repetir todo ano a mesma questão, com os mesmos fundamentos de aprovar as suas contas. Vou fazer uma conta rápida, senhora presidente. Se eu tenho de dotação orçamentária esse ano, de ROE de PE para o Rio Previdência, 21 bilhões e meio. se eu tiro 49, 4,9 bilhões, eu reduzo esse montante para 16,6 bilhões de reais, ou seja, eu subtraio de recursos do fundo único 22,8%. É uma pancada bastante grande. 4,9 bilhões não se acha nas esquinas. Mas tem uma coisa mais grave, senhora presidente, além das inconstitucionalidades e legalidades que estão bem detalhadas na justificativa do decreto. A senhora de se lembrar quando essa casa discutiu, aprovou e depois sancionou a lei 10.163 de 23 que previa o remanejamento dos fundos do Poder Executivo. Essa proposta que veio no final do ano passado foi exatamente para fechar as contas de 2023. E no acordo que fizemos no Colégio de Líderes com o Estado é que a gente aprovaria esse projeto que virou lei, mas que não se mexeria nos recursos de ROE de Participação Especial do Fundo da Previdência. E o que o governo está fazendo é cumprir o acordo que ele celebrou no Colégio de Líderes. Então, é inaceitável, inaceitável, que o governo queira violar o princípio de vinculação dos recursos previdenciários. Quando você faz cálculo atuarial, você estabelece uns juros e faz as projeções das receitas e despesas ao longo dos anos. Isso é cálculo atuarial. Se você mexe nas receitas, subtraindo, você agrava o problema desse fundo, você o desequilibra. E se hoje o Rio Previdência está arrecadando a mais do que está pagando, exatamente para cobrir momentos futuros onde o ROE de Participação Especial vão declinar. Então, uma coisa compensará a outra. Ora, então, para mim, a edição desses dois decretos, e, na verdade, quando editou o segundo decreto, ele devia ter revogado o primeiro. Nem isso o fez. Por isso que nós temos que sustar o efeito de ambos. Não os fez ou porque faltou competência redacional ou porque se caiu o segundo decreto, o primeiro fica em pé. Então, nós temos que sustar ambos os decretos. E uma coisa fica clara, senhora presidente. O parlamento está atento, mesmo em período de campanha, a tudo que acontece na gestão do Estado. Não é porque a senhora está presidindo hoje, com muito esforço, e eu estou aqui em plenário, que o parlamento está desatento. Os parlamentos têm os seus gabinetes, têm os seus assessores, acompanham tudo aquilo que é publicado no diário oficial, e está atento e está dizendo decreto como esse não pode prosperar. protocolamos e, evidentemente, em tempo hábil, a Casa vai decidir sobre a matéria. Mas estou trazendo claro que este decreto é inaceitável, inaceitável, porque ele desrespeita profundamente o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio dos servidores do Rio Previdência, de nativos e pensionistas, popular fundo financeiro. E se desrespeita este princípio constitucional, é um decreto que precisa ser sustado para proteger o erário, a lei orçamentária e o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Sábio. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos, retornando às 15 horas. Uma boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada. a todos e a todas. O que erem queimos queimos O que erem queimos Obrigado.